O ministro do Trabalho e Previdência participou do programa de rádio A Voz do Brasil e destacou a geração de empregos no país. Segundo Onyx Lorenzoni, o saldo positivo de 2,7 milhões de novas vagas em 2021 indica a retomada da economia. A economia brasileira é sólida, os nossos fundamentos são fortes, nós temos grandes oportunidades e o Brasil pôde responder e a gente ficou muito feliz com esses 2,7 milhões de empregos porque isso é resultado de um governo que preparou uma série de programas com o único objetivo, servir o povo brasileiro.